Então eu vou fazer uma poesia, porque alguns dias atrás eu vi uma pessoa falando assim, nossa, que palhaçada, uma coisa muito ruim, sabe? E eu falei pra ele assim, nossa, palhaçada é coisa boa. E ele ficou um pouco chateado comigo e pediu desculpas. Eu falei, não, a gente tá aprendendo todos os dias. Nós, homens, aprendendo com as mulheres, as mulheres aprendendo com as mulheres, aprendendo com nossos pais ancestrais e também com os palhaços. Então eu vou restar uma poesia aqui, que ela é anônima. É assim, ó. Vou pôr meu óculos, tá bom? Vamos lá? Maravilha! Eu quero explicar pra vocês o que é ser um palhaço, o que é ser o que eu sou e fazer o que eu faço. Ser palhaço é saber distribuir alegria e bom humor e, com esforço, contentar o público espectador. Muita gente diz palhaço quando quer xingar alguém. E esse nome pronunciam com escárnio, com desdém. E ao ouvir essa palavra, outros sentem até pavor, como se palhaço fosse criador. Mas para ser um bom palhaço é preciso ter alma forte e também nervos de aço. É preciso ter um grande coração para sentir isso que eu sinto, grande amor à profissão. Palhaço também tem suas noites de vigília, pois lá na sua barraca modesta, ele também tem a sua família. Palhaço, meus amigos, não é nenhum repelente. Palhaço não é bicho, palhaço também é gente. Eu digo isso em meu nome e também em nome de outros palhaços e palhaças que muitas vezes trabalham com a alma em pedaços. E curtindo as suas dores, procuram dar alegria a esse povo que paga o seu pão de cada dia. Ser palhaço é saber disfarçar a própria dor e saber esconder que também é sofredor. Porque se o palhaço está sofrendo, ninguém deve perceber, pois o palhaço nem tem o direito de sofrer. Uau! Forte, né gente? Eu queria homenagear aqui o grande Roger Avanzi, que recitava essa poesia todas as noites no Circo Nerino. Ele faleceu no ano de 2018, no dia 10 de dezembro, exatamente no dia do palhaço, dia internacional do palhaço, aos 96 anos. Um grande beijo, Roger Avanzi, onde você estiver. Iniciamos aqui o programa Conversa de Cara Limpa. Iniciamos aqui o programa Conversa de Cara Limpa. Vamos ter aqui uma entrevista com um professor de filosofia. Um professor de filosofia bem inusitado. Ele tem um trabalho bacana, uma carreira bem longa, transitando por vários caminhos que ele mesmo vai contar pra gente, tá bom? Eu vou chamar a vinheta dele aqui. O nome dele é Wagner dos Anjos, mas ele é bem conhecido entre seus alunos e seus amigos como Professor Vaguinho. Um de nós. E até mesmo das coisas que eu construo. Se eu construo coisas boas, se eu tô interessado por coisas boas, se eu construo a felicidade dentro de mim, se eu construo a felicidade dentro dos outros. Somos protagonistas dessa vida. Aê! A vinheta do Professor Vaguinho aí. E sabe como é, né? Estamos numa live, né? Então eu chamo ele aqui mesmo. A gente vai ver ele falando. O rosto dele é uma pessoa muito bacana, especial. Professor Vaguinho! Dê a graça da sua palavra, da sua voz. Olá, olá, olá. Tudo bem, turma? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Maravilha. Tudo bem aqui, querido? Todo mundo querendo ouvir, saber quem você é, professor. Abre aí com as palavras aí iniciais. Olá, eu sou o professor Wagner, né? Eu sou o Wagner dos Anjos Evaristo Cantão. Eu tenho aí 37 anos. Em dezembro eu já faço 38. Eu nasci em Suzano e vivo em Moji. Vamos dizer aí que 35 anos da minha vida eu vivo em Moji. Sou professor, sou pós-graduado em História da Arte, já tive aventuras pelo teatro. Também gosto de fazer palhaçadas com o meu palhaço também. Tenho um palhaço comigo também, que se formou no ano passado, trouxe toda uma história, uma identidade para mim também. Sou casado, né? Meus pais são presentes na minha vida. Sou uma pessoa de família, totalmente família. Amo o que faço, que é ser professor. Amo. É um dos... Vamos dizer assim, uma das graças que o universo, Deus, pode me dar, né? É poder falar, lecionar. Para a gente começar, eu vou por aí, tudo bem? Maravilha, Vaguinho, maravilha. Então, é o seguinte, antes eu queria falar aqui com o nosso público, é o seguinte, é um programa, a Conversa de Cara Limpa, é um projeto do Moviar, A Arte Não Esqueceu de Você, financiada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Maravilha. Então, é o seguinte, Vaguinho, posso chamar de Vaguinho, ou professor? Não, pode chamar de Vaguinho, fica à vontade, Vaguinho. Vaguinho, maravilha. Muito obrigado. Você pode me chamar de Guerrinha. O que é? Como que é? Não entendi. Meu nome é Marco Guerra, mas os meus alunos me chamam de professor Guerrinha. Guerrinha, Guerrinha, legal. Guerrinha, Guerrinha. Então, é o seguinte, Vaguinho, eu gostaria de iniciar aqui essa live, o povo que está assistindo, o povo que está assistindo a galera que está assistindo a gente, maravilha. E é o seguinte, Oi? Está aparecendo aqui? O povo, o Ale está pegando o microfone e está rastrando. Ah, entendi o que está acontecendo aqui. Espera aí. Aqui está as panas, eu vou arrumar aqui. Pronto, melhorou. Eu estou aqui com o meu VJ aqui, ele tem que me orientar aqui. O ponto, o ponto. Está rastrando ainda? Ah, tá, acho que é meu palito. Eu acho que eu vou tirar o meu blazer. Vai, meu. Kiri, fique à vontade. Live é isso mesmo. É, live é isso mesmo. Tudo ao vivo. Isso. Vai que ver o nome do meu grupo aqui, Círculo Livre de Atuadores. Eu posso fazer merchan nas minhas próprias coisas, tá? E aí, como estamos? Então, eu estou aqui, inclusive, com o chat. As pessoas estão conversando com a gente, tá bom? Eu estou aqui com a... Ó, o Dan Canton. A playlist está ótima. A gente começou aqui, você não estava ouvindo. Mas a gente começou aqui com a Vaca Profana. É na voz da Gal. Gal, se representa? Muito, 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 muito. Gal Costa é maravilhosa, né, gente? Maravilha. Ô, Wagner, então é o seguinte, vamos direto aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância. Eu gosto muito de saber das pessoas que crianças elas foram, sabe? Que crianças elas foram, como foi para elas ser crianças, se doeu, porque às vezes dói a infância, machuca. Como foi com a relação sua, com a própria infância, com a família e a escola. Então, você vai falar isso para a gente aqui. Vamos lá, então, né? Eu nasci em Suzano. Meus pais vieram de Minas Gerais. Todas as duas partes da minha família, elas são mineiras, né? E de Ponte Nova, né? Eu acho muito importante isso, dizer de onde que vêm os nossos pais, né? A origem disso tudo. Para mim, ela tem um fundamento muito grande. A minha vida, ela parte daí. E eu tive uma infância, até meus 10 anos de idade, eu fui filho único. Então, fui um filho mimado. Por parte da família do meu pai, eu sou o neto mais velho, né? Com uma responsabilidade que, por meu pai ser o mais velho, às vezes eu trazia essa responsabilidade de ser também o neto mais velho. Sempre fui rodeado de pessoas que sempre me amaram muito, muito, muito. E eu sou uma pessoa, um ser humano que guarda as lembranças desde os meus 3 anos de idade. Então, eu tenho lembranças do quintal onde eu morava. Eu tenho lembranças de quando nós saímos da casa onde a gente morava. Meus pais moraram muito tempo de aluguel. Então, todo mundo sabe como que aluguel é complicado, né? Então, assim, para mim, os meus pais foram minha vitória. Então, toda a minha infância, até os 10 anos de idade, foi uma vitória, uma vida totalmente observada, cuidada. Meus pais me cuidaram, cuidaram tão bem de mim, assim, que de vez em quando eu vejo ainda que tem uns vestígios dessa questão de ser uma criança mimada, às vezes, de querer do meu jeito, da personalidade, às vezes. E a gente vai lutando contra isso, né? E aí, assim, eu nunca tive tantos amigos, né? Moramos em vários lugares, onde era uma vila, depois uma casa que eram menos casas ali no local, depois uma casa separada. Então, quando eu cheguei aos meus 12 anos de idade, isso é a minha vida familiar. A minha mãe me permitia sair. Só que eu já tinha uma outra pessoa que, assim, é muito importante também da minha vida, que é a minha irmã, a Cássia, né? A Cássia dos Anjos. E eu lembro até hoje, né? É muito engraçado que eu não lembro muito da minha mãe grávida. Eu lembro da minha mãe saindo grávida de casa. Olha que interessante. Eu lembro de coisa só de três anos de idade, mas a minha mãe grávida eu não lembro muito bem. E eu lembro da minha mãe saindo grávida de casa, né? E depois, retornando com a minha irmã, depois de alguns dias, com ela na mão. Pra mim, aquilo foi uma experiência, assim, incrível. Mexe até hoje comigo, essa lembrança. E a minha irmã, assim, por sermos totalmente... Temos uma distância aí de idade, a minha irmã é meu oposto. Eu sempre falo da minha irmã nas rodas de conversa com os amigos, até mesmo dando aula, né? Porque eu lido com o pensamento, eu entro na família das pessoas também com alguns discursos. Então, acabo falando também da minha família em alguns momentos que são propícios. E aí a minha irmã tem uma representatividade muito grande. Eu lembro quando eu peguei a minha irmã pela primeira vez no meu colo. Eu lembro do cheirinho dela também, acho que tem coisa que ela nem sabe que eu lembro, porque a gente, no dia a dia, não fala muito sobre isso. E somos pessoas diferentes. A infância do Wagner, como eu falei, foi uma infância protegida. Mas quando chegou, assim, aos meus sete anos de idade, né? Eu entrando no colégio, na escola, eu tive uma educação com muita dificuldade, né? Eu tive algumas dificuldades na educação, de acompanhar e tudo mais. Eu passei de um colégio para o outro, quando eu estava no terceiro ano, para a quarta série, eu passei para um outro colégio que era muito mais forte, exigia de mim. E eu sou um repetente de quarto ano. E a experiência é engraçada. Hoje é quarto ano, na época era a quarta série, né? Quarta série. E aí era interessante que, assim, eu ia muito bem no colégio, no meu olhar, né? Eu tive um cuidado maravilhoso com uma professora chamada Marília. Ela foi, vamos dizer, dentro do colégio, ela foi uma mãe para mim, a Marília. Hoje eu dou aula para o neto dela, hoje eu encontro no mercado, é uma delícia isso. E ela conversando com a minha mãe durante aquele ano, descobrindo, deslanchando quem era o aluno Wagner, né? O cidadão que ia se formar ali. Ela falou assim, eu lembro direitinho, sentada na cadeira, na carteira. Minha mãe de um lado, ela do outro. Tudo, quando a gente é criança, tudo é enorme, né? Tudo é grande, né? Elas enormes, assim, na minha frente. E a professora falando assim, olha, dona Efigênia, o nome da minha mãe é Efigênia, do meu pai é José Evaristo, né? Olha, o Wagner pode até passar, mas quando chegar na quinta série, sexta série, ele vai repetir. A minha mãe, na mesma hora, falou assim, pode repetir ele! Repete de uma vez! Aí eu fiquei apavorado. Apavorado. E aquilo, assim, foi muito difícil. Mas foi a melhor coisa que a minha mãe fez por mim, sabe assim? Repetir aquele ano. Então, eu tive a oportunidade de voltar tudo aquilo que eu não tinha aprendido direito. Com um cuidado, com uma atenção. Eu fui uma criança aí na quarta série, repetindo a quarta série, que assim, não tinha mesmo folga pra brincar. Eu tinha que estudar pra recuperar. E isso acabou criando na personalidade do Wagner certas exigências que eu tenho comigo mesmo. De ser aplicado, de tentar acertar. Na vida, no dia a dia, as coisas burocráticas, pra mim, são muito difíceis. Mas a gente vai lutando, aprendendo devagarzinho. Então, assim, na escola, eu acabei vivenciando esse quarto ano. E é onde eu descobri o novo Wagner. Porque, até no entanto, eu era uma criança sozinha ali, né? Não tinha amiguinhos, de ficar brincando na rua, até mesmo no quintal, nada disso. E a escola nova era uma coisa totalmente diferente pra mim. Então, eu me tornava uma pessoa tímida. Eu era o aluno no quarto ano, repetindo o quarto ano, que tinha medo de levantar a mão, de ser julgado, às vezes. Então, eu tive que criar um... Foi uma barreira que eu fui vencendo junto com a minha professora, minha família. Porque você voltar o ano é o que passa na cabeça de uma criança, né? Nossa, não deu certo. E agora, né? Então, eu sou fraco, né? Essa é a palavra que ficava ali. E o que foi interessante... Pode falar. E você sofreu algumas coisas com relação a bullying na escola, assim? Então, por incrível que pareça, ou não é incrível, né? Nessa fase de Fundamental 2, eu sofria, mas eu acho que eu sofria de uma forma muito velada. Por quê? Porque eu era o jacarezinho que dançava no colégio. Eu amava dançar. E, na época, tinha aí o El Chan, da época, né? Hoje tem os fãs, que era o Axé. Então, eu sofria mesmo, mas eu não dava importância. Você acredita nisso? Eu não dava importância. Porque o prazer de dançar era muito maior. Então, me expunha mesmo. Eu ganhei festival no colégio de dança do El Chan. A gente chegou escondido dos pais na Transcontinental pra assistir, pra ver o El Chan. As experiências são incríveis, né? As minhas amigas Samara e Cris sabem muito bem disso. Então, assim, eu sofri muitos bullying. Nessa época, até mesmo no ensino médio, sofria muito, mas não dava atenção. Talvez com medo de falar alguma coisa. Muitas vezes a minha mãe velava isso também. A minha mãe ocultava isso pra que eu não sofresse. Ela sofria por mim. Então, assim, eu acabava sofrendo, mas de uma forma muito mais tranquila, eu acho. Sabe, assim, fingindo que nada acontecendo e segue. Que eu acho que, pelo que eu tinha naquele momento, né? Então, o bullying vinha, assim, primeiro por ser talvez negro aí, né? Acho que tá na cara, né? Outra por ter três jeitos, né? O menino dançando o El Chan, né? Que estranho, né? Então, assim, minha vida no colégio era assim. Fui aplicando, me formei e tudo mais. Então, a educação pra mim, ela foi como se fosse uma mãe cuidando de mim. O Fundamental 2 falou muito mais do que o médio. Muito mais. Porque eu me sentia totalmente cuidado, sabe? Assim, eu tinha professores que eu era muito parecido com eles. Professores de ciência, de matemática. Eram dois professores. Um era mais velho do que o outro. E a turma colocava o meu apelido com esses professores. Olha o filho de tal fulano. Olha o filho de tal... Olha o neto de tal pessoa. Então, eu sempre fui cuidado. Sempre ali, sempre ela aparecendo de uma certa forma, sabe? E tem uma experiência engraçada. Se você me permite contar ainda mais um pouco. Com muita vontade. É, que é assim, tem uma experiência muito engraçada. Eu detestava jogar bola. Eu era péssimo. Hoje, no meu casamento, eu tenho um padrinho chamado Danilo, né? Que é o mesmo nome que o do meu marido. E é engraçado como que o mundo dá a volta. Hoje, no meu padrinho, de casamento. Na hora de escolher pra jogar, ninguém me escolhia. Eu era o último a ser escolhido. Você tem noção? O último a ser escolhido. E aí, as pessoas tinham dó. Sei lá, eu não jogava e tal. E aí, como eu era o último a ser escolhido, o Danilo sempre tinha dó. Porque ele era o ótimo. O cara que jogava bem, jogava basquete e tal. A única coisa que eu ia bem era handball. Porque eu era banheirão e acabava marcando os gols no tempo. Alguns gols. E algum torneio. Então, só isso. Só que a experiência era ruim. Você imagina sempre você ser o último a ser escolhido? E tal. Aí, o que aconteceu? A professora de Educação Física das meninas começou a me chamar pra pegar o som pra ensaiar as meninas pra ginástica rítmica. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso toda a Educação Física. Eu estudava tarde, mas a Educação Física era de manhã. Então, eu ia mais cedo e ajudava a professora. E aí, nessa situação, a professora ficou doente. Adivinha quem começou a ajudar nos ensaios pra não fazer Educação Física com os meninos? Eu. Básico. Me livrei. Vou começar a fazer a ensaiar. Pegar, ficar no ensaio. Dava uma desculpa ensarrapada. E ficava no ensaio... O treino todo da Educação Física, eu ficava com as meninas. ensaiando e tal. E aquele gosto pela arte, pela dança, começou a ser cultivado. E dentro de casa também, minha mãe sempre gostou muito de música. Eu fui sempre educado, escutando Amado Batista e Roberto Carlos. E Beto Barbosa. Maravilha. Maravilha, né? Muito bom. Pode falar. O Wagner, se você me permite... Quando eu perguntei a você sobre bullying na escola... Porque todo mundo sofre bullying. Tem vários fatores de bullying. E aí você trouxe os seus fatores, mas não ficou claro. Então, se você me permite, eu gostaria de tocar no assunto, né? Por exemplo, você sofria bullying por questão da sua cor, você ser negro. E aí você trouxe uma outra questão, que é a questão da homossexualidade. E aí, então, eu gostaria de falar sobre isso. Porque muitas vezes, eu, por exemplo, na escola, tive amigos homossexuais, mas que ninguém sabia. Ah, e a família também não sabia. E ele também não se aceitava. Então, ele escondia isso. Ele não trazia, ele não apresentava, não sei, por questões psicológicas várias, né? Então, eu gostaria de você, como educador hoje, e colocando a sua experiência, dissesse para mim, como foi para você? Em que momento você descobriu isso em você? Em que momento a sua família descobriu? E aí entra toda essa questão que você colocou aí do bullying, que você já disse. Mas eu gostaria. Então, isso é muito importante para mim, como educador, saber se você permite conversar sobre isso. Sim, lógico. Eu acho muito importante falar, né? Como eu sempre fui muito protegido, alguns assuntos também não eram conversados de forma clara em casa. Acho que também pela história dos meus pais, pela vida dos meus pais. E eu também nunca exigia isso. Eu acho que é fácil eu dizer isso a partir do momento que minha mãe começou a chamar minha atenção, lá nos cinco anos de idade, ok? Pela forma de andar, de falar e tudo mais. Mas eu nunca dei atenção. E aí, quando eu chego à escola, você imagina um menino, né? Dançando ali. Então, isso foi ficando ali dentro, mas oculto. Eu sofri isso de uma forma oculta. Não me preocupava com o fato. Vamos pensar que isso seja aí, ó, dez, ou melhor, vinte, vinte e cinco anos atrás. Então, não dava atenção para o fato como hoje em dia a gente consegue conversar e tem um diálogo aberto dentro da escola. Hoje a gente tem trabalhos que falam sobre isso, né? Antes, não. Então, isso ficou muito oculto. Se eu falar para você que eu assumi socialmente a minha sexualidade com os meus vinte e quatro anos, muita gente é assim, Nossa, mas tudo isso? Sim, tudo isso. Porque eu acho que, no fato da educação, eu também tive uma vida cristã muito forte. Eu frequentei muito a igreja. Eu já fui seminarista, né? Eu fui seminarista. Uau! É, por todos esses motivos, algumas questões eu não cutucava, não mexia, não me preocupava. Mas eu escutava as pessoas falando de mim. Eu percebia que tinha coisas diferentes em mim, mas não dava importância. Eu dizia que era totalmente feliz. Mas quando chegou aos vinte e poucos anos, sabe assim, passei a experiência do seminário que foi incrível. A experiência de estar ali, né? Trabalhar o invisível, sempre falo, o divino dentro de mim, né? Porque o meu desejo, você imagina, uma criança que ficou também na igreja o tempo todo. Começou a fazer trabalhos na igreja. Era coroinha, era catequista, era grupo de jovens. E de repente, você escuta as pessoas falando assim, Wagner, nossa, você serve para ser padre. Eu fui pegando essa personalidade para mim e fui ocultando algumas partes da minha vida, principalmente a sexual, sabe assim, fui ocultando. E aí, quando chegou aos meus vinte e poucos anos, de uma forma, talvez as pessoas possam colocar, nossa, é tarde? É tarde? Não sei se é tarde. Foi o momento que aconteceu. E aí começou alguns questionamentos. alguns questionamentos. E aquilo começou a me perturbar muito. Eu tinha uma namoradinha, olha que interessante, eu tinha uma namoradinha não, eu tinha uma namorada, uma menina incrível, muito linda, loirona, toda assim, voltada para mim, me amava, literalmente, uma amiga querida, assim. e o que aconteceu? Fui percebendo que não era aquilo, que não estava fazendo ela feliz. Olha só, e oculta a minha família, porque eu não tinha diálogo, o diálogo era só eu. Eu tive uma experiência de passar por uma psicóloga escondida dos meus pais, olha só, para perguntar algumas coisas, para desmiuçar isso. Mas eu tinha medo, até mesmo, a palavra é medo, medo de ser mal interpretado, medo. E aí, quando eu completei meus 23 anos, aquilo ficou muito latente. Eu terminei o namoro, eu fiz um curso de teatro, na PUC de improviso, de férias. Eu fui mandado embora do emprego que eu estava naquele momento, e eu lembro que, quando eu fui mandado embora, a minha gerente, a dona do local, falou também assim, para esse Wagner, vai viver a sua vida, vai ser você. E todas essas conversas, olha que interessante, todas essas conversas, trabalho, sexualidade, amor, com a namorada, isso tudo desanchou. Assim, eu me desmoronei. E eu comecei a perceber que eu sofria, e eu comecei a sentir coisas, e pedia, na igreja, pedia perdão a Deus, porque estava sentindo alguma coisa. Não sabia lidar com aquilo. Em outros momentos, na vida social, no trabalho, era oculto. Então, o que acontece? Quando enterou meus 23 anos, eu não aguentei. Eu precisei passar por experiências, precisei até mesmo conversar com os meus pais. Meus pais acabaram sabendo de forma triste, para uma ligação. Sentamos, conversamos, e aí vem uma coisa que eu admirei muito, meus pais. Eu acho que nenhum pai, naquele momento, naquela época, quer que o filho seja homossexual, ou construa isso. Pelo menos a minha experiência é essa, pelo que eu percebia. Era oculto isso. Só que, a gente conversou, quando aconteceu os fatos deles saberem, porque eles ficaram sabendo de outras pessoas, por outras pessoas, não da minha boca. A gente sentou duas horas para conversar. Minha mãe muito brava, porque acho que eu consegui ter empatia por ela, sabe? Entrei dentro dela. Meu pai era silencioso. Quem conhece meu pai sabe que o sorriso sempre à frente, muito silencioso também. E eu achei interessante que eles conversaram comigo, escutaram tudo que tinha para conversar, levantaram, eu sentado no sofá da sala, chorando ainda, passou uma meia hora, daqui a pouco a minha mãe gritou, vaguinho, vem jantar. Cara, o que está acontecendo? A partir daí, eu percebi o que minha mãe estava querendo dizer. Sua vida sexual pertence a você, seja você, continue sendo você. Porque no meio do papo assim, minha mãe pensou que eu ia virar várias pessoas. Eu falei assim, mãe, eu vou continuar sendo o Wagner, o vaguinho. Não vai mudar. E não mudou mesmo. Não mudou mesmo. E hoje em dia, eu tenho, é fácil dizer, eu tenho pais incríveis, mas o fato de não me julgarem, de não falarem ali coisas, me expulsarem de casa, como muitas histórias, eles são o máximo da minha vida. eu acredito que o silêncio deles e o meu cuidado com eles, porque quando a gente assume, parece que muitas pessoas assumem, não sei como que é isso para as pessoas, parece que precisa ser falado o tempo todo. Dentro de casa eu não falava, e eu fui mostrando para eles quem era o Wagner de pouquinho em pouquinho. hoje eu sou casado, um relacionamento de sete anos, que nem eu acredito com o Danilo, porque eu tenho dó do Danilo, imagina essa pessoa agitada, o Danilo é o oposto, é mais tranquilo. e eu acredito assim, duas pessoas que eu agradeço muito pelo Danilo estar dentro da minha família, com os meus familiares, ser a minha família. A minha irmã, que preparou o terreno para a minha mãe, a todos os meus amigos, e principalmente meus pais. E ao próprio Danilo, que entendeu aonde ele estava entrando, que foi muito acolhido. Danilo é mais filho do que eu, às vezes, e eu acho isso lindo. Meus pais abraçam o Danilo assim, quando o Danilo era de Guarulhos, quando enterou três anos de namoro, houve uma necessidade de vir para a Mogi, e ele morou com a minha família. Muitas pessoas não sabem disso, porque querendo ou não, era uma coisa ali que a gente manteve ali quietinho, sabe assim, como ouro sendo lapidado. Eu pensei que o Danilo ia morar com uma amiga, chamada Aline, aí uma prima minha, Cláudia, chamou eu na xinxa, e falou assim, não, vocês vão morar, pode ser de aluguel. Aluguel, que eu não queria de nenhum. E ali, eu lembro direitinho, a Cláudia me fez chorar no shopping, horrores. Danilo, de um lado, sempre compreensivo, e a partir daí, nós começamos a morar juntos. Depois de um ano e pouquinho, nós resolvemos fazer uma cerimônia, e essa cerimônia foi com pouquíssimas pessoas. E é interessante que, por sermos homossexuais, as pessoas sempre esperam, nossa, cadê os seus amigos homossexuais? A gente não tem muitos vínculos, e não porque a gente não escolheu, porque... Não, são famílias. Sempre fomos acompanhados por famílias. A família do Danilo também é muito grande. E assim, o que eu quero dizer com toda essa história, rapidamente, que foi um desafio. Mas eu vivi. Eu não fiquei pautando os problemas o tempo todo. Eu precisava viver, porque antes da minha sexualidade, até mesmo da minha negritude, por eu ser negro, vem a minha humanidade. Então eu preciso aceitar-me como humanidade. O que vem de fora precisa ser denunciado. Com certeza. E eu tentei denunciar das melhores formas. Talvez muitas pessoas não concordem com as minhas falas, mas eu tenho uma construção familiar. Ela é desse jeito. Ela era oculta. Era velada. Hoje, eu percebo, quando fui chamado por você para essa entrevista, eu conversando com o Danilo, eu falei assim, Danilo, vamos realmente... Eu vou falar tudo o que eu preciso falar. Que ele possa perguntar tudo o que ele quiser perguntar. Porque eu acredito que a gente não está aqui à toa. Então, o Wagner, humano, passou essa experiência da homossexualidade, de assumir e aceitar para mim, com muita cautela. Sempre olhando para as pessoas que estavam fora, para que elas tivessem também um cuidado comigo. E eu tive todo esse cuidado. Hoje, eu só aceito. Hoje, eu consigo... Eu falo, eu entro. Tenho pessoas, talvez, que de uma forma oculta ou velado, não sei como dizer isso, possam me julgar, falar e tudo mais. Já escutei xingamentos, já respondi, já... Mas eu acredito que eu olho diante dessas pessoas, eu acabo tendo um sentimento que não é legal. Sabe? Que é o da dó. Porque eu acho isso péssimo. Eu devo até sentir dó. Porque eu olho para ela e vejo o quanto ela ainda é pequena diante desse mundo. Pois é, Wagner. Aproveitar essa deixa sua para poder seguir em um outro rumo aqui agora. Agora, eu quero falar com o Wagner, professor. Olha só uma coisa interessante. Em primeiro lugar, nós estamos, cara, com muita gente assistindo a nossa live hoje. Estamos com mais de 30 pessoas assistindo. Eu tenho certeza que estão assistindo por quê? Por causa de você. Eu estou vendo aqui, no nosso chat, as pessoas falando de você muitas coisas maravilhosas, que você é o melhor professor. Então, escuta só. Eu vou dizer para você que eu não sou um jornalista, eu sou um educador. Então, eu tenho a experiência de que os melhores professores não são os professores de filosofia. generalizando, sabe? Tem os casos particulares e o seu é um caso particular, certo? Então, já começa aí. Você é um ótimo professor, você é um professor de filosofia. E agora, eu queria dizer uma coisa para você. Eu já quero emendar várias perguntas para você falar, que agora eu vejo que você fala bem e é a sua fala que está segurando esse público aqui. Então, olha só. Em primeiro lugar, você, como professor, você é do ensino médio, porque filosofia é no ensino médio, então, são adolescentes, meninos e meninas. E você, por mais que seja uma pessoa super, como chama, como que nem você falou, essa sua humanidade, essa sua autoaceitação, que é maravilhoso, mas você sabe que até os seus 23, 24, você mesmo disse, viveu um trauma, um trauma que dura mais de uma década, duas décadas aí. Então, você consegue reconhecer entre os seus alunos e alunas, pessoas sofrendo também, porque você não sei, eu quero saber de você se você consegue ter essa visão de raio-x. Primeiro, por ser educador, que educador consegue chegar isso nos alunos e alunas. E segundo, por você também ser homossexual, você conseguir ver alguém sofrendo com isso, tanto menina e menino. E se sim, você tem como educador ajudado esses seres humanos? É muito interessante. Você falou de filosofia, eu vou fazer uma colocação. Eu dou aula de filosofia também para o Fundamental 2 também. Filosofia para o Fundamental 2, que maravilha! Fundamental 2, é o ato do filosofar, a gente diz. E também tenho experiências com as crianças pequenininhas, porque, querendo ou não, trabalho também inteligência emocional lá com, quando eu falo, fundi um. Eu também trabalho com elas, também. Então, eu acabo pegando todo o ciclo, desde lá do início até o finalzinho, por enquanto. E aí, você me fez uma pergunta de... Eu já trabalhei muito no Estado, fiquei muito tempo trabalhando no Estado, são 10 anos que eu completei ano passado, de professorado. E aí, o que acontece? Eu lembro de uma aluna, uma aluna que uma vez chegou em mim e falou assim, Professor, o que você acha dessas crianças e adolescentes que estão se assumindo como sexuais? Aí, eu falei assim, a única coisa que eu acho é que elas querem ser felizes. Somente isso. E, o que acontece? Precisamos acolher, conversar, né? Dialogar. No ato filosófico, dialogar é muito importante. E, então, assim, quando ela me escutou falando desse diálogo, de conversar, de acolher, ela levou um susto. Ela falou assim comigo, Professor, mas isso não é fácil. Aí, eu falei assim, eu não estou dizendo que é fácil, precisa ser aos poucos. Toda essa passagem precisa ser aos poucos. Então, assim, todas as vezes que eu tive contato com esses alunos, a primeira coisa que eles encontram, a primeira vez que o aluno me vê em sala de aula, ele vê o meu olhar. Eu fico ali na sala de aula, todos os meus alunos que estão me escutando, que vão me escutar, sabem muito bem do que eu estou falando. Eu fico ali parado na frente da sala e eu olho para todos. Eu reparo em todos. E depois a gente começa um diálogo. Eles precisam ser vistos, precisam ser percebidos. Então, assim, e aí a gente cria uma empatia, porque logo em seguida vem um belo de um sorriso, um cumprimento. E dali, já tive experiências de alunos que vieram falar sobre isso, conversar sobre isso. Não é um assunto fácil, porque a gente tem toda uma história por detrás. Precisamos compreender. Até mesmo, não sei se precisamos compreender, mas acolher. Então, já tive vários alunos que vieram falar comigo, tiveram essa abertura para conversar. Também pais. Já tive pais que já vieram falar comigo em uma reunião, em uma conversa, em um mercado, que já vieram falar comigo. Wagner, estou percebendo isso, isso, isso. O que eu faço? Ame. Só amar. Amar. Né? E para o aluno, eu sempre falo, seja feliz, com calma, respire, porque o adolescente é, eu sou muito imperativo, os alunos sabem muito bem disso, meus amigos sabem muito bem disso, mas nessas horas, calma, escute, de tempo ao tempo, que é algo difícil, porque o adolescente, qual que é a intenção do adolescente? Que tudo aconteça o agora. Tem que ser agora. Todo mundo tem que me aceitar agora, todo mundo tem que respeitar agora, e aí ele acaba se tornando egoísta. Calma. Vamos lá devagar, as pessoas vão te aceitar, mas elas precisam te enxergar também. As pessoas vão olhar para você. Você quer ser olhado? Talvez não é do seu jeito ainda. Então, todo esse papo, toda essa conversa, faz com que, talvez, ele tenha calma para ele não fazer coisas erradas. Acho que é o primeiro princípio, é esse acolhimento que eu dou, para não fazer as coisas erradas. não agir por impulso, porque a gente sabe muito bem, quando você não usa a consciência, você acaba errando. Tem aí até mesmo, Schopenhauer usa isso, fala aí sobre a vontade, a consciência, não sei se você já viu falar sobre isso, é uma aula que eu gosto muito, que nós temos até uma imagem, do coxo, vou usar o termo que é usado por Schopenhauer, que é o aleijado e o cego. Você imagina que o cego é a vontade, e o coxo e o aleijado é a consciência. O que vai acontecer? Para que dê certo a nossa realidade, a nossa vida, os nossos desejos, a gente precisa ter vontade, a gente precisa ter consciência das nossas vontades, porque elas têm consequências, e elas podem machucar. Então, o que acontece na imagem? O cego leva o coxo nas costas. O desejo da vontade é não limitada, mas é ponderada pela consciência. E a consciência consegue realizar o desejo de alcançar vários lugares, conhecer vários lugares, pela vontade, pelas pernas da vontade. E elas se formam tão bonitas ali, é um encontro tão bonito, só que tem momento que a vontade... Acho que na vida do ser humano tem muito disso, né? A gente o tempo todo está assim. E aí precisa da consciência. Precisa colocar a consciência aqui em cima e pedir para ela liderar, observar. E o que eu acho muito legal, assim, Guerrinha, é que nós temos alunos muito inteligentes. Eles são muito observadores. Eles conseguem estudar muito, sabe? Eles não são os adolescentes que nós éramos lá atrás, não. Não, eles são muito espertos. Eles conseguem observar, eles conseguem dar atenção à consciência. Só que em alguns momentos erram, porque ele não é um adulto, não passou por todas as experiências. Não passou ainda pelo ato do empirismo, de passar pelas experiências que precisa. E muitas vezes, a vontade que ele tem, a vontade que esse aluno, que essa aluna tem, acaba levando ele a vontades que trazem consequências ruins. Então, eu sempre converso dessa forma. Eu sempre acolho o aluno, pedindo para ele ter consciência. observa, o que você tem agora? Como que você separa isso? Eu sei que você tem um sentimento enorme aqui dentro. Respira. Eu falo isso para mim todos os dias. Respiro no meu casamento, respiro na minha profissão, respiro comigo mesmo. Respirar. Não é respirar assim, não. Não, é o respirar pausado. Porque você tem tempo. Você tem muita coisa para conhecer. Não bote ainda limites nisso, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, que todos os alunos que chegaram foram dessa forma, desse jeitinho. As experiências é assim. Hoje, o aluno é muito mais esperto, ele tem muito mais voz. Só que ele precisa ainda da tal da consciência. Às vezes, a consciência é a família, né? E aí, a família ajuda muito mais, né? Por isso que o diálogo, ele é importante. Dialogar faz eu respirar. Maravilha. Isso é muito legal. Eu gosto muito. Bacana, Wagner. Nossa, você está... Legal, isso que você falou com relação ao coxo e o cego, lembra uma peça, claro que Schopenhauer é anterior, mas uma peça do Samuel Beckett. O Beckett tem uma peça de um... Exato, de um cadeirante e um cego. E o cadeirante vai carregar o cego, mas só que tem um problema sério. Eles têm um problema sério de caráter, né? Então, vai bater ali muito complicadamente para poder um levar o outro. Por exemplo, o cadeirante, ele está vendo uma lata de feijoada e o cego tem que levar ele para pegar essa lata de feijoada. Só que o cadeirante, ele tem um desvio muito grande de caráter e ele engana o cego. E o cego toca o violino, ele esconde o violino. Enfim, aí por aí vai. Mas aproveitar esse momento agora, esse momento que você deu essa deixa aí, falou da filosofia e tudo mais, eu vou pedir uma brecha aqui para fazer uma... Eu vou fazer uma indicação de um livro aqui para o nosso público. E aí você já fica pensando também num livro que você vai inditar, né? Eu queria te falar uma coisa. Nós estamos com bastante gente assistindo e o nosso chat está muito carregado, não dá para eu poder ler aqui. Eu vou ler aqui um só de uma pessoa. Primeiro, a Marilyn Montemor, que é minha prima, está falando assim, grupo de teatro estudantil metamorfose. E aí? Ai, linda, linda. E a Maria Cristina Costa Pereira Nunes está falando, eu queria ter tido um professor sensacional como você, Vaguinho. Mas Deus é tão maravilhoso que colocou você no colégio Raízes, onde meus filhos estão tendo essa linda caminhada do filosofar com você. Eu peço desculpa a todos que estão aqui assistindo a gente. Eu não posso citar todo mundo porque é bastante coisa. Eu vou falar aqui do livro... Eu trouxe dois livros. Eu trouxe um de não-ficção e um de ficção. E aí eu vou dar essa escolha para você. Você quer que eu fale primeiro de não-ficção ou de ficção? Vamos falar de ficção primeiro? Ficção primeiro? Isso. Maravilha. Então está aqui, o meu público está me assistindo. O que eu vou falar de ficção é esse aqui. Chama-se Autopia de Thomas Moreau. Oh! Sim! É maravilhoso. Autopia. Autopia é um livro muito antigo. Ela foi escrita no século XVI, então é anterior a muitos filósofos. Muita gente depois... Inclusive, esse Utopia, que as pessoas conhecem, tudo fala, ah, tal coisa é utópico, utópico, vem daqui, porque essa palavra foi cunhada por Thomas Moreau. A palavra não existia. Ele criou a palavra Utopia, e Utopia é um lugar, um lugar onde tudo é muito maravilhoso, porque todo mundo tem moral e tem ética. Onde existe moral e ética, que é uma questão muito cara que é o nosso professor de filosofia, as coisas funcionam. Funcionam maravilhosamente bem. Então, é um livro curtinho, ele é fininho, esse aqui é da LPM, que é livro de bolso, você encontra em qualquer banca. E aí é o seguinte, nós estamos vivendo num momento hoje, professor, que o mundo todo está completamente meio que... meio perdido, assim, né? Não sei se por causa do advento dessas muitas tecnologias que estão tendo, as pessoas têm acesso muito rápido a celular, antes de ter acesso à construção do seu próprio caráter, à construção da pessoa que é. Então, eu indico Utopia, para a pessoa conhecer um lugar que existe. Porque Utopia significa um lugar que não existe, mas significa também o seu contrário, um lugar no devir. Um Lugar no Futuro. Maravilha. Muito bom. E a partir da Utopia, muita gente escreveu aqui, aí o Thomas Mann escreveu um outro lugar também, o Francis Bacon escreveu Atlântida, tudo baseado sempre nesse livro aqui, Utopia. Então, está dada a dica, né? E aí eu quero seguir contigo. Primeiramente, você está pensando já um livro aí ou eu vou seguir aqui com a nossa entrevista? Eu já tenho um livro, porque, assim, eu acho que é o primeiro manual, né? De filosofia. Eu demorei para começar a ler quando estava na faculdade, porque a experiência da faculdade foi bem interessante. E aí depois que eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, perfeito, né? Eu gosto muito de Mundo de Sofia, né? Uau, maravilha. Do Justin Gardner. Exatamente. Eu gosto muito desse livro. É um livro que, assim, como eu já li, eu tenho momentos que eu vou lá em uma parte, num capítulo, e quero ler de novo sobre aquilo. Só aquele capítulo. Sabe assim? É um livro que está sempre comigo. E é uma indicação. Eu sempre falo dele, vou sempre indicar. Quando você pega, as pessoas, nossa, ele é grosso. Deixa rolar. Eu sempre falo. Começa a ler, porque é uma história de uma menina, né? Chamada Sofia. Para quem não sabe, filosofia significa, é, filo, significa amizade, amor, dedicação. E Sofia, sabedoria, conhecimento. Então, quem faz, quem trabalha, quem cursa, quem estuda filosofia, está amando o saber, né? Está pronto, ou melhor, está aberto ao conhecer. E aí, Sofia, como uma criança curiosa, começa a receber cartas, cartas anônimas. E é um curso de filosofia, suas cartas. Só que é um curso que não vai ser assim, filósofo, tal, não é somente isso. Ela entra no ato do filosofar. Ela vai pensar sobre aquilo. Ela olha para tudo que ela tem à sua volta, a sua casa, a sua família, e ela vai começar a filosofar. É maravilhoso. Eu adoro esse filme. E o filme não, tem o filme também. Não sei se você sabe, tem o filme também. Não fala, porque senão os adolescentes vão querer assistir o filme, eles vão ler o livro. Não, posso te contar uma coisa? Posso te contar uma coisa? Pode, pode. É bem complexo. Ele fica muito mais gostoso no livro. Isso todo mundo já sabe, né, galera? Já sabe, né? Eu sempre falo isso, Guerrinha, filme que é lançado de livro, larga a mão, vai pegar o livro. Melhor pegar o livro. Isso mesmo. Então eu sempre falo isso. Mas o livro em si, como eu falei, é incrível. Eu indico ele. Esse livro. Tá bom? Muito bacana. Eu já li o livro. Ele é um livro especial mesmo. É a Sofia, né? É um livro do Norueguês, de um escritor Norueguês chamado Justin Gardner, né? Inclusive tem outros livros. Mas por aí vai. Então é o seguinte, o que eu queria saber de você, Vagninho? Vaguinho. Eu ia falar Vagninho. Vaguinho. Tranquilo. Eu quero saber agora o seguinte. Então você é um professor de uma escola particular. Não só de uma, você trabalha na... Como chama? Quatro colégios particulares. Quatro colégios particulares. Então, isso é uma coisa muito interessante. Porque geralmente os colégios particulares estudam lá a classe média, a classe alta, a classe branca, os héteros, cis, aquela coisa toda, né? E como é pra você entrar num colégio desse? Quando as pessoas chegam, elas falam Ah, é o professor homossexual, é o professor negro. E você, pelo que eu tô vendo aqui, Nossa, não tem o que falar. É um excelente professor. Então você já tem seu currículo hoje. Já chega e já as portas vão se abrindo. Ou teve alguma dificuldade ou uma ilustância no começo? Então, né? Quando eu falo do professorado, eu comecei em uma comunidade muito carente, né? Muito carente, mas uma comunidade que me acolheu, né? E tal. E com isso, com o passar do tempo, eu sempre pensei assim, ó, Guerrinha, eu preciso de uma instituição particular. Quero entender. E as pessoas falavam, tinham muitas pessoas que eu, outros professores que tinham experiências, negativas. Eu sempre sou assim, quando tem alguma coisa negativa, eu vou atrás. Eu quero saber o porquê. Isso que é o meu problema, sabe? Não é um problema. Eu acho que é uma qualidade, às vezes, também. Que é o quê? Que, no caso, eu quero entender o porquê que as pessoas estão falando mal, né? E eu comecei a mandar currículo. E quando eu comecei a mandar currículo, veio do nada o primeiro colégio. É engraçado, né? Mas eu fui totalmente acolhido. Que lindo. Totalmente acolhido. E com uma nova proposta. Talvez de... Talvez aí é de desmistificar essa questão. Porque o ser humano que está dentro do colégio particular, que está aprendendo, ele... Todo mundo sabe que ele tem condições para estar ali, né? Mas ele não deixa de ser ser humano. Que também vai estar junto na vida social com os outros. Então, quando me acolheram, eu comecei a ser acolhido pelas instituições particulares, eu fui muito acolhido. Primeiro, por causa... Porque eu trago um currículo. Porque eu tenho um currículo. Primeiro, é... É... Eu me permito ser conhecido, né? Eu preciso ser massinha de modelar, às vezes, também. Como eu fui no Estado, muitas vezes. Como eu também sou no particular, também. Então, assim, eu fui muito acolhido. Tenho uma experiência. Eu posso falar? Eu vou misturar com homossexualismo, tá? Uma experiência muito engraçada. Pode. Dá vontade. Talvez eu entrei em uma sala de aula no ensino médio. E... Na escola particular mesmo, tá? E aí, são adolescentes, gente. Todo mundo fala, tal. Eles brincam. E estavam brincando no final da aula. Estavam brincando no fundo da sala. Porque eles estavam, é... Trocando de professor. Eu cheguei, falei bom dia, né? Cumprimento todo mundo, tal. E nesse dia, eu não fiz isso. Mas eu falei, bom dia. Não cumprimentei todo mundo. E fui pra lousa pra escrever. E os moleques estavam lá conversando. Os caras estavam conversando. Lá no fundo, brincando. E aí, um conversou assim. Oh, alô, bichinho. Um com o outro. Daqui a pouco, eu escutei um falar assim. Oh, se toca. É o professor Zaguinho. Pega mal. Cara, eu vou ser certo de você. Eu fiquei feliz. Sabe por quê? Eles pensaram em mim. Não quero dizer. Eles tiveram a empatia comigo. Eles me respeitaram. Sabe assim? E aí, eu venho falando pra você. Talvez não seja isso em todos os lugares. Eu não sou uma pessoa sortuda. O mundo não gira. Não é, talvez, seja mais essa utopia. Não seja toda essa maravilha. Não é isso. Mas só o fato de estar existindo. Passando por todas essas experiências. Conhecendo todas essas pessoas. Você imagina. O professor conhece muita gente. Muito. É muito aluno. É muita gente que passa ali. A única coisa que eu preciso fazer. É acolher. E se eu começo a acolher. Você começa a olhar e tratar como seres humanos. Eu vou ser também tratado. Entendeu? Tem pessoas que não conseguem. E aí, você respeita. E eu acabo tendo dó. Você respeita o tempo dela. Denuncia se há alguma agressão. Isso não é legal. Mas, com os meus alunos. Desde quando eu entrei. Vamos colocar assim. Desde 2009. Até hoje. Eu tive algumas barreiras. Tive. Mas elas não interferiram no meu professorado. Entendeu? Tive algumas barreiras. Tenho algumas dificuldades. Até hoje. Quem trabalha comigo. Minhas coordenadoras. Minha diretora. Sabe muito bem as dificuldades que eu tenho. Mas sabe o que acontece? Sempre sou acolhido também. A aprender. Mas por quê? Não fecha. Não diga que você sabe tudo. Não, não, não. Abre e deixa as pessoas trabalharem. Olha o diálogo rolando, né? E eu acho que com os alunos a mesma coisa. Experiência ruim, assim, que eu me lembre, por ser homossexual, negro, não. Até experiência ruim. Uma vez, no primeiro colégio onde eu trabalhei, meu celular foi roubado. Eu deixei o celular na mesa, inocente, foi roubado. Não percebi e foi roubado. E aí, na outra semana, de um jeitinho aqui, ali a gente comprou do celular, né? Fazendo milhares de vezes. Compra o celular. Você acredita que eu fiquei nesse colégio três anos? E eu sabia que a pessoa que tinha perigo no celular, ela estava ali comigo no dia a dia. E nesse colégio, nessa escola, eu até formei um grupinho de teatro. E essa pessoa participava. No caso, quando aconteceu isso, ela estava no primeiro ano do ensino médio, essa pessoa, e ela fechou o ciclo comigo ali no colégio. Eu lembro que na formatura da pessoa, ela chegou em mim, depois tinha acabado toda a colação de grau. A gente fez uma colação de grau simples dentro do colégio mesmo, era um colégio muito simples. Ela veio chorando, agradecendo, pra ver muito forte isso. Agradecendo e pedindo, assim, perdão, que ela tinha roubado o meu celular, porque o irmão dela tinha pedido pra comprar coisas e tudo mais. E ela me contou detalhes, ela colocou na roupa, na parte de baixo, né? E ali, eu chorei junto, né? Não pelo celular, mas por ela ter tido coragem de vir falar comigo. E eu falei assim, não se preocupa, porque isso não impediu de você me permitir ser seu professor. e essa experiência pra mim foi incrível, porque mesmo que aconteceu no primeiro ano, passou o segundo ano, no terceiro ano ela me contou, sabe quando você percebe que tem alguma coisa estranha ali? Você percebe que aquilo, né? e alguma coisa me dizia que poderia ser aquela pessoa, mas não tinha certeza. E a minha vida continuou, né? E olha só, o Wagner, mais uma vez, sendo o Wagner, o vaguinho atrapalhado, todo agitado, que gosta de dançar, que gosta de cantar, né? Gosta no meio dos alunos, acabou ensinando algo, algo pra essa pessoa. E eu nem tinha percebido o tanto que tinha afetado. Depois disso, a pessoa se formou, eu saí também do colégio, encontrei ela em outros lugares, e ela tem uma mania que eu não sei, culturalmente, ela sempre quando me via, que agora eu não vejo faz muito tempo, ela me pedia bença. Bença, professor. Eu achava interessante, e eu não sabia o porquê, enquanto eu estava com ela no mercado, ela pedia bença. Não sabia o porquê. Aí uma vez, eu consegui perguntar, na feira, estava na feira, contei com ela, ela falou assim, Bença, eu falei assim, pera um pouquinho, por que você está me pedindo bençolos? Não, porque a partir dali, eu percebi que tinha algo, em você, que me abençoava, todas as vezes que eu te via. E aí eu não sei o porquê, porque quem me conhece, sabe os grandes efeitos, que eu pego, meu marido não sabe muito bem disso. Então assim, mas para você ver que, eu acho que é, Guerrinha, que eu vou além, do meu professorado, as vezes. Eu sempre digo isso, Danilo nunca me deixa esquecer, de uma situação muito engraçada, de um apelido, uma vez, numa conversa, uma pessoa falou assim, Nossa, Wagner, você tem muito um furor pedagógico, isso vai acabar. Dez anos, e não acabou. Está aqui. Olha que maravilha, Wagner. Está aqui. Wagner, quando você me fala isso aí, me vem aqui, não que eu queria fazer outra dica de livro, mas me vem um livro que eu li, e eu quero indicar aqui, de repente tem aqui, várias professoras aqui, amigas suas aqui, eu amo ser sua colega de profissão, quem está falando aqui é a Diana Alves, e aí temos professores aqui, e agora eu vou querer saber de você aqui, qual é a sua receita, nós estamos chegando nos momentos finais aqui, e eu quero dizer, esse livro que chama-se, Professores para quê? Para uma pedagogia da pedagogia, esse livro é de um francês, que foi professor do Foucault, e do Sartre, o nome dele é Georges Gusdorf, e ele vai dizer que o mais importante da aula, não é a aula em si, não é exatamente a matéria, mas é o encontro de você, com aqueles outros seres humanos, e esse encontro, vai ficar marcado para o aluno, muito mais do que a matéria na cabeça dele, a matéria do dia, talvez ele esqueça, mas o dia que você dividiu o seu amor pela vida, com aqueles alunos, isso não fica esquecido, então ele vai criticar essa pedagogia pedagogizante, vai criticar essa coisa de aula preparada, que não pode fugir da aula, não pode falar de você, porque você tem que falar sobre a aula, sobre a matéria, e às vezes o aluno está mexido, está sofrido, está querendo um pouco da sua história, ele quer ouvir isso que você estava me contando agora, sobre esse momento, essa feira, essa bênção, isso que o Gusdo vai falar, que é o mais importante, e aí eu queria aproveitar essa palavra, para dizer para você, nos momentos finais, que eu sou adepto da pedagogia do palhaço, que é a arte como construção de pontes, de comunicação sustentável, e também do respeito, através da admiração, aí eu queria que você falasse aqui para a gente, para os seus alunos, que vão ser educadores, de qualquer forma a gente, sempre vai, sempre é, se não de alunos como você, que tem esse monte de filhos aí, mas dos nossos filhos em casa, né, e aí eu queria que você falasse, qual que é a sua receita artística, que você também tem uma construção aí no palhaço, no teatro, e tal, e como você utiliza isso na sala de aula, conscientemente, intuitivamente, você sabe no momento certo de usar tais coisas, como funciona isso? Então, né, eu uso muito essa arte, né, essa arte ela vem lá da igreja, que é o meu solo artístico, não posso esquecer disso nunca, eu comecei com um palhaço, que era para um evento de criança, e por incrível que pareça, também, naquela época, eu conseguia ficar dentro de uma bolsa, de um bag, acho que é bag que fala, que é aquelas capas de timba, eu conseguia ficar dentro disso, todo maquiado, e as pessoas ficavam rolando, e rolando até chegar onde as crianças estavam, e eu saía daquilo com uma música e tudo mais, começou aí, então, a partir daí, eu percebi que o meu palhaço, ele está embutido também na minha essência, o fato de educar, então, assim, a fala, a forma de falar, eu falo com expressão, né, tenho mãos e tudo mais, então, dentro da sala de aula, eu tento sentir esses alunos, né, a cada dia que passa, conhecer, ano passado, eu criei uma galinha, ela já estava meio famosa no YouTube por aí, mas eu criei a Judite, todo mundo conhece a Judite, que é uma galinha de borracha, que falava muito dela, Danilo, pega a minha Judite lá, por favor, vai pegar, quero conhecer a Judite, por favor, todo mundo adora a Judite, até mesmo, a Judite, foi até para a formatura, em alguns lugares, e assim, só que a Judite, é só um personagem, olha aqui a Judite, é um elemento de palhaço, com certeza, é um elemento de palhaço, então, eu uso muito disso, teve algumas fases, da minha, do meu professorado, que eu não posso esquecer, a Marilyn, que trabalhou muito tempo comigo, hoje é minha madrinha de casamento, também, ela, ela sabe muito bem disso, a Lini Martinez, também, que me viu nesse começo, também, e outros professores, eu usava muito gravatinha borboleta, que representaria, também, um palhaço, eu sempre ia para a aula, com a gravatinha borboleta, sempre com uma cor, tal, para atrair, o aluno, ele precisa ser atraído, eu acho que esse, também, é um recado para o professor, né, você precisa se reinventar, precisa, sabe aquele primeiro amor, ele tem que sujeir todos os dias, e é cansativo, porque tem turma, que às vezes, suga de você, mas ela está ali, porque ela quer você, quer chamar atenção, então, assim, eu sempre uso um artifício, ano passado foi esse, e aí o pessoal, professor, cadê a galinha, cadê a galinha, cadê a Judite? A Judite está quietinha, né, mas, assim, ela está aqui sempre, né, então, assim, o tempo todo usando elementos, eu olho para o aluno, é como você falou, como o futuro do amanhã, né, ele muitas vezes não sabe, né, o ensino médio, eu sempre começo as perguntas, primeiro, segundo, terceiro ano, o que você vai ser quando crescer? Sabe aquela pergunta daquela tia chata, que sempre que te encontra, o que você vai ser quando crescer? Eu faço essa mesma pergunta, ele o tempo todo tem que pensar um pouco nisso, ele precisa projetar, e não é de uma hora para a outra, né, hoje em dia, tem o diálogo, a conversa, aí o professor de filosofia está na sala, para bater o papo, para conversar mesmo, para colocar esses filósofos, para ajudar a gente a pensar também, né, de uma forma profunda, às vezes de uma forma tão, sabe, e às vezes, esse aluno, ele só precisa se auto escutar, então, nas aulas, eu preciso fazer ele perceber que ele, ele é importante, ele precisa se escutar, ele precisa observar que, o ser diferente dele, vai fazer muitas coisas lindas, né, então, tudo que eu uso do palhaço, serve para isso, ano passado saí aí de um palhaço, fiz um curso de palhaço, é, de, para hospitais, hospitalar, foi eu uma amiga, e a gente curtiu muito, a Carla, foi uma experiência incrível, incrível, e eu descobri um novo Wagner, então, não para isso, né, o tempo todo, a gente vai se reconstruindo, né, e é o que eu sempre falo, eu preciso de muito, eu quero conhecer muitas coisas ainda, quero novos sabores, quero novos cheiros, novas roupas, novas pessoas, novos lugares, e essa é a filosofia que eu trabalho também, em sala de aula, né, os alunos sabem muito bem, você já ouviu falar sobre isso, né, estoura a sua bolha, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso para você, estoura, meu filho, estoura esse negócio, para, quando você está dentro de uma bolha, você acha que tudo é perfeito, ainda critica o outro, para, sua bolha não é melhor que a de ninguém, então, o tempo todo, eu vivo estourando bolhas, ajudando a estourar bolhas, eu estouro as minhas, porque às vezes a gente cria algumas, né, e a gente vem estourando, para desconstruir, e sermos, seres incríveis, né, eu acho que a gente não está aqui à toa. Maravilha, Wagner, Vaguinho, nós chegamos aqui, é uma hora de entrevista, então, é o seguinte, eu vou, é, o tempo passa, é gostoso, quando o papo está gostoso, e o povo está falando aqui, eu estou quase ouvindo, falando assim, está tão bom, eu não posso nem citar todas as falas que tem aqui, eu só quero dizer assim, depois que a gente terminar aqui, você vai lá no Facebook meu, e entra, e você vai responder, todas essas pessoas, eu vou responder também, então, vocês que estão aí nos assistindo, saiba que o Wagner agora, ele não está vendo o chat, ele só está me vendo, porque ele está comigo pelo Meet, e ele não está no YouTube, no Facebook, perdão, e depois ele vai entrar, vai responder as pessoas, eu vou dar uma dica de um livro aqui, de não ficção, né, para você, essa dica, para todo mundo, e aí depois eu passo a palavra para você, se despedir desse público maravilhoso nosso aqui, dessa conversa de cara limpa, tá bom? Olha, eu queria falar o seguinte, nesse momento que a gente está passando no Brasil, Vaguinho, o momento de desmatamento, o momento de queimada no Pantanal, o momento de queimada na Amazônia, o momento de avanço desse agronegócio, derrubando as florestas necessárias, para plantar aquilo que não vai nascer, quando a floresta acabar, que vai ficar o deserto, a Amazônia querendo virar savana, eu apresento esse livro aqui, chama-se, Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, do D. Brown, eu queria até aqui, o Tião, meu cunhado, está assistindo a gente, em homenagem a ele, porque a gente falou sobre esse livro, essa semana passada, Enterra em Meu Coração na Curva do Rio, é do D. Brown, D. Brown foi um bibliotecário americano, que ele sempre assistia, quando ele era criança, nos Estados Unidos, aqueles filmes de bang bang, que o índio era sempre, não era o mocinho, o mocinho tinha que matar o índio, porque o índio era sempre o bandido, o índio tinha que ser morto, porque o índio representava o que era ruim, o mal, o negativo, e na cultura americana, o índio sempre, ele era, tinha que ser morto, porque senão ele matava, ele roubava a mocinha, e aí o D. Brown falou assim, nossa, eu vou, levantou todos os documentos, e mostrou que, o outro lado da história, do índio sendo dizimado, pelo branco, para poder tomar suas terras, tomar suas florestas, tomar os seus rios, para construir aquelas grandes cidades, e o Brasil, nesse momento, está passando por isso, eu queria até citar um pequeno pedaço, que ele fala aqui assim, o papel do homem branco, como agente poluidor da natureza, exuberante da região habitada pelos índios, e aí no final, ele fala um trechinho aqui assim, Entenho Meu Coração na Curva do Rio, é um livro de advertência, profundamente atual, sobre o problema das minorias raciais, em confronto, com uma cultura tecnologicamente adiantada, na época, a tecnologia adiantada, que matou os índios nos Estados Unidos, foi a arma de fogo, o rifle inventado, o rifle foi inventado pelo Winchester, que era para matar de longe, e o revólver inventado pelo Samuel Colt, que era também para matar de perto, e o índio com as suas flechas, não aguentava isso, e hoje, a tecnologia adiantada, sabe o que é? O trator blindado, o caveirão que entrou lá na aldeia dos índios, matando todo mundo, e o que mais? Os drones que lá de cima atiram, e outra também, essa tecnologia toda, que nos roubam os adolescentes, que ficam presos nas maquininhas, aí a gente chama, Face a Book, encare um livro, Face a Book, encare um livro, Maravilha, querido, eu peço a você agora, que dê as palavras finais, aqui para esse público maravilhoso, que está te vendo. Triste por acabar, e feliz por esse convite, nossa, muito feliz, assim, agradecer a Fernanda, aí, também, e a todas as pessoas, hoje, eu estou aqui, nesse bate-papo com o Guerrinha, e eu acho que, tudo isso que eu conversei, muito rápido, eu tenho que agradecer a todos que estão aqui, a todos que também não estão aqui, aos meus familiares, a todos que compõem o Wagner, o meu marido, a família do meu marido, minha sogra, minhas sobrinhas, minha filhada, que faz aniversário amanhã, a Sabrina, meus cunhados, sabe, todas as pessoas que estão com o Wagner, sabe por quê? Porque, a gente faz as coisas, muitas vezes, a gente nunca tem que esperar dos outros, mas, quando a gente é amado, a gente quer agradar as pessoas, né, e o tempo todo, essas pessoas que estão aqui, os pais dos meus alunos, meus alunos, os meus colegas, meus professores, que me ensinam, meus amigos, né, de colégio, os que já passaram, os alunos que já passaram, os alunos que estão vindo, minhas diretoras, minhas coordenadoras, todas as pessoas, elas me ajudam a ser o Wagner que sou, né, e eu fico muito feliz. Muito obrigado, Guerrinha, por poder expor quem é um pouquinho do Wagner, muito obrigado, gratidão imensa, que universo, que Deus, né, todos os meus amigos também, da igreja, que também me informaram, né, que me ajudaram, né, pessoas que eu conheci assim, que me trouxeram a oportunidade, da fala, meus professores, toda essa galera, que compõe o Wagner, que está na história do Wagner, eu tenho que agradecer, porque, se hoje eu estou aqui, eu sempre falo isso, as pessoas acham ruim, eu estou pronto para morrer, sabe por quê? Cara, quanta felicidade, poxa, se a morte, é o fim de todo mundo, e, talvez ali, não sei, não sei o que vai acontecer, né, a gente não sabe, ainda se volta, não volta, se continua, não continua, mas, se for para ser, esse final, desse jeito, já está ótimo, porque, é tanta coisa, mas também, não vou mentir, viu, se for para continuar, vamos continuar, porque eu tenho que viver muita coisa, tá bom, e assim, eu tenho que agradecer, muito, é, obrigado, uma das coisas que eu sempre falo é, tudo o que eu sou, é reflexo dessas pessoas, são reflexos dessas pessoas, e, a Meryl e muitas pessoas, falam comigo sobre isso, e eu descobri uma coisa, com uma coach, chamada, é, Yara, que eu posso amar, não adianta, eu só estou aqui para amar, então, ame, ame, de forma incondicional, não pense, ame até aquele que, seja o seu inimigo, ame, ame, só ame, é isso que eu preciso dizer, ok, uma boa noite a todos, Wagner, muito obrigado, eu que agradeço, a sua entrevista foi uma delícia, que nem fala, Fernanda, que você falou que você agradeceu ela, Fernanda é meu amor, Fernanda Moretti, um beijo bem grande para você, querida, e ela que fala assim, essa pessoa deliciosa, e essa conversa foi deliciosa, eu adorei que você falou, foram coisas muito profundas, e ao mesmo tempo agradáveis, de uma forma dinâmica, de uma forma tranquila, eu peço que você fique aí, que eu vou me despedir do público aqui, e a gente vai se despedir aqui em off, tá bom? Eu queria falar para o público aqui, desse lado aqui, gente, eu agradeço muito a participação de vocês, a gente manteve todo o público assistindo do começo ao fim, isso para mim é uma grande alegria, para mim e para o Wagner, depois ele vai entrar, vai responder vocês todos aí, eu também vou, e eu quero dizer a vocês o seguinte, que esse programa, Conversa de Cara Limpa, faz parte do projeto Moviar, a arte não esqueceu de você, é financiada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, eu deixo aqui o meu grande beijo, para todos, para todas e para todes. Transcrição e Legendas Pedro Negri